O 100 Anos de Mikhail Kalashinikov, o lendário. A empresa brasileira especializada em cofres automáticos Temes é a primeira marca de cofres de armas nacional com sistema de rastreamento, SOS digital, teclado com combinação rápida e um sistema de acesso biométrico rápido para as horas mais cruciais. Os produtos da Temes foram criados para restringir o acesso a armamento com cano curto, evitando que pessoas não autorizadas, crianças e portadores de deficiência mental alcancem a arma de fogo. Proporciona acesso rápido e eficaz ao armamento em situação de perigo iminente, permitindo que apenas usuários autorizados acessem o conteúdo do cofre. Os cofres possuem identificação por scanner biométrico, revestimento antiabrasivo, pintura eletrostática sobre a chapa de aço e duas chaves reservas. Além disso, poderá personalizar seu produto, mais um diferencial que a Temes possui. Use o cupom Área Militar e tenha 10% de desconto e frete grátis. O link da empresa está disponível na descrição do vídeo. Em 10 de novembro de 1919, nascia na Sibéria o lendário desenvolvedor e engenheiro de armas soviéticas, Mikhail Kalashnikov, um militar que serviu grandes batalhas e foi em 1947 o inventor do fuzil mais vendido, produzido e resistente que se tem notícias até o momento, o AK-47, um armamento de assalto que se tornou uma das armas de fogo mais bem-sucedidas e onipresentes da Era Moderna, um equipamento que ganhou diversas variações no decorrer dos tempos, mas que mantém a sua principal essência, a segurança. Kalashnikov não teve uma vida fácil, nasceu em uma família de camponeses e foi separado de seu pai à força, após o mesmo ter sido deportado como Kulak. Já em 1938, Mikhail foi alistado no exército e treinado para operar um blindado recém-introduzido na cavalaria soviética, o T-34, equipado com canhão de 76.2mm e com peso de 26 toneladas. Era um ícone imbatível no campo de batalha, já que um fator chamava muita atenção no T-34. A sua blindagem inclinada de 45mm, que tornava os projéteis da época menos apurados à penetração. Mikhail era um militar diferenciado, não era somente um operador de blindados. Embora não tenha recebido treinamento formal como engenheiro, Kalashnikov desenvolveu dispositivos que calculavam o gasto de munição dos T-34 e o tempo de funcionamento do motor, uma invenção além de seu tempo. Os soviéticos estavam observando o avanço dos alemães em direção a Moscou na Segunda Guerra e precisavam parar essa ameaça. Em 1941, a unidade de cavalaria motorizada de Mikhail foi designada a conter o inimigo na região de Branskin. Foram 20 dias de intenso conflito, que ficou conhecido como a Batalha de Branskin, que visou segurar os alemães enquanto as tropas soviéticas se preparavam em Moscou. Infelizmente, a linha vermelha não conseguiu segurar o inimigo e a batalha foi perdida. O desfecho foi o controle total da região pelos alemães e um ferimento em Mikhail, que foi hospitalizado. Mas o que parecia um mal total se tornou um momento importante para Kalashnikov. Durante sua hospitalização, ouviu muitos soldados criticando a superioridade do armamento alemão frente ao soviético, que muitos deles eram da época de 1917. Ouvindo esses relatos, Kalashnikov passou a estudar e desenvolver um projeto de protótipo para um novo fuzil, que fosse semiautomático e automático. Assim, passou o restante de sua licença médica de seis meses projetando, e por se destacar no ramo, foi designado para trabalhar como projetista de armas de fogo em tempo integral. A empresa centenária Isevesc, fundada em 1807, que hoje é chamada de Kalashnikov Group, produziu mais de 100 modelos diferentes de fuzis e metralhadoras. Mas o AK-47 de Mikhail provou ser o mais duradouro. Ao longo dos anos, a facilidade de uso, durabilidade, confiabilidade e baixo custo de produção do rifle de assalto fizeram dele, e seus sucessores, a arma de escolha de dezenas de forças armadas. A empresa russa Kalashnikov Group é uma das principais detentoras do direito de fabricação da série de fuzis de assalto Kalashnikov em seus armazéns. Pela importância que Mikhail tem ao país e aos cidadãos russos e estrangeiros, segundo uma mídia britânica, o general Mikhail cedeu seu nome para a criação de uma vodka, que passou a ser produzida a partir de grãos russos em São Petersburgo, usando a água retirada do lago Ladoga. Uma das vodkas com maior teor alcoólico do mundo, e que já se encontra disponível à venda no Brasil, e também está engarrafada em diversas versões especiais. Seja inspirada no fuzil AK-47 ou no agente secreto 007. Tempos antes de seu falecimento, Mikhail expressou seus remorsos ao líder da igreja russa perante o uso indiscriminado da AK-47 em diversos grupos criminosos, dizendo que minha dor é insuportável, se meu rifle tirou a vida de seres humanos, sou responsável por isso? Durante os anos de Mikhail na era soviética, a AKGB, o Serviço Secreto Vermelho, mantinha o inventor e sua família escondidos. Nem mesmo sua família sabia no que Kalashnikov trabalhava. Tampouco lucrou financeiramente com suas invenções e viveu modestamente em Izavesky. Mikhail morreu em 23 de dezembro de 2013, na Rússia, e no ano passado completou 100 anos do nascimento desta lenda e o papel de Kalashnikov como a personificação virtual da engenhosidade de armas seguras e resistentes lhe rendeu uma série de honras durante a era soviética e em 2009 ele foi nomeado Herói da Rússia, o maior prêmio do país. Música 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 Legenda Adriana Zanotto